Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, hoje estamos aqui para trazer mais um unboxing para vocês, já faz algum tempo que eu não trago nada nesse sentido aqui no canal, é uma camisa obviamente como vocês estão vendo já aí no título, então sem muita enrolação, vamos partir aqui para abrir o pacote. Bom, vamos lá, eu vou deixar o contato na descrição, eu não conheço o vendedor, simplesmente encontrei lá no aplicativo do Shopee, tinha outras opções, teve um que eu comprei e acabou não dando certo, o rapaz não tinha mais em estoque, é uma camisa que está complicada de achar, na data que eu estou comprando aqui, não é uma camisa original, ela é réplica, eu gostaria muito de comprar a original, mas não vende em lugar nenhum, não vende no site do Corinthians, no Shopee Timão, não vende no site da Nike, não vende na Netshoes, se em algum momento vendeu, esgotou e nunca mais colocaram novamente, então infelizmente a gente acaba tendo que recorrer a esse outro mercado aí, olha só, está aqui, veio esse saquinho, a camisa está aqui, etiqueta, não quer dizer muita coisa, como eu falei, peguei no tamanho M, existe a possibilidade em alguns casos de camisa de manga longa, não tinha a de manga longa, eu acabei pegando a camisa normal, está aqui a camisa esticada, aquele padrão, tem aqui algumas coisas da Nike, o símbolo da Nike, ele é costurado, símbolo da Nike, a assinatura do Cássio, é como se fosse uma espécie, aquele material que é tipo um adesivo, que é normalmente o número também, ele é meio que emborrachado, o símbolo aqui do Corinthians, ele é todo escuro mesmo, ele não é exatamente branco, ele é meio puxado por um amarelado, vamos dizer assim, aqui dentro, normal, igual a simples, e aqui a parte mais importante, que é o número, que é a grande diferença, além da parte da manga, do autógrafo e tal, o número, e como eu falei, aquele material, ele parece uma espécie de adesivo, mesma coisa que o nome, eu não vi uma camisa original de perto, então eu não sei dizer se a original também é assim, na foto que eu tinha visto no Shopee, eu já tinha percebido, o número é um pouco mais claro, do que aparentemente deveria ser, mas eu não sei se a original também é assim, no vídeo ele fica até um pouco mais claro, do que na realidade ele é, olha só pessoal, como é que ficou aqui, ela tem um modelo um tanto quanto justo, me lembra até a camisa um pouco do Ayrton Senna, então, eu não sei exatamente a original também ser assim, mas a manga, manga, é uma manga um pouco curta, um pouco colada, mas eu gostei no geral, eu acho bom você comprar sempre um número maior, de repente, do que o que você usa, para não correr o risco de ficar muito colado, né, a camisa aí, eu acabei pegando o M aqui, eu achei que ficou bem no limite, assim. Para finalizar, passar aqui por alguns bonecos do Corinthians aí, ó, eu já mostrei em outros vídeos, né, focados de minicraques, quem quiser dar uma olhada, tem aí uma playlist no canal com vários vídeos aí atualizando a nossa coleção, esses aqui que estão cinza ainda vou pintar, né, certo pessoal, então é isso aí, espero que tenham curtido aí, vou deixar o link, como eu falei, na descrição, pode ser que no momento que você esteja assistindo não exista mais, porque é sempre muito rápido, né, some e surgem outros, enfim, mas pesquisar lá por camisa Corinthians Cássio, acredito que você consiga encontrar no site do Shopee, beleza? Então é isso aí, é nóis, valeu, falou e fui! E aí Obrigado.